Já começou com uma música da hora, ó Opa galerinha, tamo aqui pra gravar mais vídeos que de Roblox, pessoal E hoje tamo aqui pra gravar, galera, Epic Party, galera Ou Epic Minigames, né, porque eu entrei no modo de festa Porque esse modo funciona o seguinte É um tabuleiro do jogo, desse jogo aqui Que é o Epic Minigames Mano, então não conhece esse jogo do Roblox, mano Se você não conhece, mano, sai da sua caverna aí do Roblox Porque, mano, esse jogo é um modo da hora E tem o modo de tabuleiro dele Que é muito, mano, pra mim é bem melhor do que o jogo original, viu Na minha opinião Acho bem mais da hora Então é por isso que eu vou gravar aqui Mas não que o original, né, o normal seja ruim, né Mas é porque eu acho ele bem melhor, esse modo aqui Então bora jogar aqui, ó Vamos achar uma partida Vamos achar alguém aqui Esse aqui, eu vou entrar Essa pessoinha aqui, pessoal Agora vamos esperar um pouquinho aí E vamos nessa Pessoal, tô aqui já, ó Já tô aqui, ó Cheguei Tá todo mundo aqui, já tá entrando O povo aí que eu vou batalhar, né Que eu tenho que ganhar deles, ó Bem-vindo ao Epic Party Antes do jogo começar Todo mundo, sei lá Ah, vamos ver a posição de todo mundo Vamos ver quem vai estar em primeiro Segundo e tal Eu tô em primeiro Isso Meu amigo, cara Ainda bem que eu tô em primeiro Porque eu já vou na frente A ordem já está determinada O jogo agora pode começar Vamos nessa Olha, uma caverna Cristalina Mine Caverna Cristalina Cristalina, é Isso Olha, mano Cheio de coisa Cheio de lava Olha Cai aí Nossa senhora, cara Ó, diamante Que nosso objetivo nesse jogo de tabuleiro, galera Galera O nosso objetivo nesse jogo, pessoal É coletar o máximo de diamante que a gente conseguir Enquanto vai rolando desafios e um monte de coisa A gente vai pegando itens pra nos ajudar e atrapalhar os outros E aí quem... E pra comprar esses diamantes nós precisamos de dinheiro Ou seja, nós precisamos ganhar esses desafios pra conseguir ganhar dinheiro Então é assim que funciona E quem conseguir mais diamante ganha Vamos lá Vamos lá Vamos girar o dado Oito Boa Tá, vamos indo Tá, vou escolher, mano Vou escolher esse lado aqui, velho Tô achando que vai ter coisa aqui Ó, subi a escada Fui aqui Segui Não, não, não Ufa, mano Não caí Nenhuma amardilha Ganhei dinheiro Muito bom Agora É a menina do McDonald's aí Olha lá Do McDonald's Do McDonald's Do McDonald's Pessoal Vamos ver A menina tá decidindo O lugar E ela já selecionou Ela foi junto comigo, né Que ela não é bobo Nem nada, né Ela vai me passar? Ah, perdeu dinheiro Já começou a perder dinheiro Já começou a perder dinheiro, hein Vé, agora é essa menina aí Do urso aí Do urso Vixe Tá com azar, tá De nada Fih Aqui eu quero ganhar Tô nem aí pra ninguém É isso aí Beleza Vamos começar o primeiro desafio Pessoal Um desafio de corrida Vixe, mano Ó Prepara o mouse Prepara Prepara as teclas Bounce jump Bounce out Meu amigo Cara O que a gente tem que fazer aqui? Por que que eu começo embaixo? Ah, não É que agora que eu Opa 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 Subiu aqui Foi aqui Vai Vai Não Não, não Não deixa essa menina me passar não, cara Vai, Matheus Isso Boa Boa Muito pro Muito pro Muito pro Sei lá o que eu falei aqui Boa Passa Passa Não Passa Vai, Matheus Vai Passei Boa Nós tudo conseguimos um 10 de dinheiro Eu e essa menina já estamos com mais dinheiro aqui, né Vamos lá Vamos girar o dado E Não, mano Eu vou perder dinheiro, cara Sacanagem, mano Por que que tem que tirar logo um? É sacanagem Agora a menina do McRonaldo aí vai Vai rolar o dado Vamos ver onde ela vai ir Ela tá passando pela caverna Ela vai pegar um kart? Ela pegou Nossa Onde é que ela vai ir, caramba Ela pulou a fase inteira, mano Caramba, cara E ainda saiu ganhando, né Ganhou money Vamos ver Girou o dado Conseguiu um Se no próximo tiver Nossa, mano Essa menina é cagada, mano Não é possível Vamos ver Minigame diversos Ou seja, um contra um Um contra um É um contra um É um É um V1 V1 Blondeer Battle Nossa, meu favorito de batalha Gosto muito desse A batalha de secador, galera Essa pessoa vai pra longe Essa pessoa vai pra longe É mó da hora Ativa meu Ativei Nossa, ativei meu shift Agora sim Porque eu não estava ativado, galera Porque eu fui fazer uns negócios Ai Não, 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 não Ah, mano Sacanagem, mano Eu perdi Primeiro assim, mano Se ferrou Foi ficar no canto também, né Aí não ajuda, né Nossa, agora passou a gente, mano Tomar cuidado, cara Round Round sei lá qual Três, acho Se não me engano Nove Tirei nove Tá bom, né Tá bom, né Tá bom então, né Mano Eu não vou pegar o kart Não vou Eu quero ver o caminho aqui Eu quero dar um Ó lá, ó Tá vendo? Não peguei o kart, ó Ganhei um bônus E ainda ganhei o diamante Caraca Ai, meu braço Torci meu braço, caramba Ganhei o diamante É isso, pessoal É isso Sempre sigam minhas dicas, pessoal E ainda saí ganhando Ganhei dinheiro Mano Eu sou muito pró Nesse jogo Ó lá no começo, mano Como é que eu vou voltar pra lá, cara? Tá girando o dado Caiu o oito Vamos ver onde é que ela vai parar, mano Tô curioso pra saber onde é que essa menina vai Vai ir Ó Mineradora ali cavando Ó, ganhei o dinheiro Vamos ver A menininha tá aí Tirou nove? Que isso, mano Essa menina tá assortuda Ela vai pegar o kart? Vai Ela vai pegar o kart Nossa, esse kart vai longe pra caramba, meu Nossa Eu acho que ela voltou tudo Não é possível Não, ela não voltou Ufa, mano Mano, eu jurava que ela tinha voltado pro começo do jogo Senão ela ia pegar o diamante, mano Ela ia lascar Porque eu e ela ia tá empatado Mas ainda bem que não Ela só Só pegou um atalho mesmo Minigame de controlador É tipo Um vai ser um monstro Que vai perseguir os outros Entendeu? Acho que é tipo isso É tipo um que vai controlar E vai tentar matar os outros Entendeu? Eu que sou Caraca, eu que sou o cara aqui Que vai aniquilar Tá, vamos nessa Eu tenho que aniquilar todo mundo aqui, cara Nossa, quase que eu trollei elas ali, mano Tá, eu vou ficar atacando uma dessas aqui, cara Vai, mano Vamos logo, gente Vai, vai, vai Não Morreu, morreu Yes, yes Vai, agora eu vou soltar esse nela Eu vou soltar esse aqui de novo Ah, ela não caiu Eu pensei que ela ia cair no bait Ela ia voltar Morreu Não, mano Ela foi tentar sair Ela pensou que já tinha acabado Ela Ela cheirou um pouquinho do negócio Morreu É o famoso grau do catnap, pessoal Vamos nessa Oito Uma boa, hein Mano, eu preciso ganhar dinheiro, cara Pra eu conseguir pegar o negócio O que que é isso aqui? Usar o teleportador? Não, não, não Não quero esses negócios de atalho, não Não confio nisso Oxe, quem é esse cara? Oh, eu posso comprar coisa com ele, mano Não, não vou comprar nada, não, mano Tô quase conseguindo o dinheiro que eu preciso pra Pegar A geminha Diamante, né É melhor deixar assim mesmo E não Não gastar Olha lá, a menina Ganhou quatro Ela voltou pro começo, cara Nossa, mano Ela voltou Ela pegou o negócio Agora eu e ela Tá empatado, mano Nossa, cara Ela conseguiu pegar Caraca E agora? Ela perdeu dinheiro, né Óbvio que ela tava no negócio ali Que não podia Nossa, onde é que é isso aí? Eu acho que tem que pegar um kart Tem que pegar um kart Agora eu vou começar a pegar os karts Pra eu poder pegar esse negócio aí Porque pra mim ali tava Não tinha outro lugar pra ir Só no kart Eita lasqueira Nossa senhora Ela morreu, mano Que isso? Eu tô com medo desses pontos de derrogação agora Corrida de novo, meu amigo, mano Não aguento mais Ah Trio Travancing Não sei o que raio é isso Vamos ver que minigame é esse Ah É tipo uma É tipo uma coisa De quem chega lá no meio primeiro É, quem chega lá no meio Não vou parar de correr, não Vai, 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 vai Simbora, simbora, pessoal Tensão total agora Nesse momento Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho, galera São vídeos diariamente Agora, pessoal Não são mais dois vídeos novos Infelizmente, galera Porque não tenho tempo Mas agora são Vídeos diariamente Pra vocês, pessoal Então já deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder Nenhuma notificação, pessoal Tô chegando Tô chegando Tô chegando Cheguei Cheguei Tudo conseguiu dinheiro Muito bom Muito bom Ganhamos dinheiro Round cinco Já vou rolar o dado aqui Peiba Seis Tirei seis, hein Mano, onde é que eu vou parar, cara? Tá, eu vou ganhar dinheiro Isso é bom Que agora eu já posso comprar o diamante Só que eu não faço a menor ideia Onde é que tá ele, mano Eu vou ter que explorar o mapa, mano Mas eu vou tentar agora Pegar os cartes que aparecer, pessoal Porque eu vi que não tinha outro caminho Além de pegar a carte Só vi um carte atrás dele Ou seja Talvez a gente tenha que pegar Um atalho de carte Pra chegar até o diamante Vixi Será que é esse, mano? Ela não pegou Ela não pegou Eu não sei Ó, a menina ressurgiu aqui Vamos ver o que ela vai tirar Se dá pra tirar três ou um Tirou um Chegou aqui Ganhou dinheiro Belezinha Minigame de sobrevivência Vixi, mano Dizem Decisions Decisões do sei lá o que Dizem eu não sei o que, não Ah, não Eu vou ter que seguir isso aqui, pessoal Tá vendo? A minha câmera Eu vou ter que seguir isso aqui Com a minha câmera Ó, vamos ficar de olho Ó, prepara o mouse Ó, é esse aqui, pessoal Esse aqui Esse aqui que eu tô olhando Ó É esse aqui Esse aqui Não tem outro Não tem outro não Aí, tá vendo? Mano, esse é o ruim, velho Ficar seguindo Porque tem uma hora Que ele fica muito rápido Mano, dá pra saber, velho Vai, vai, vai Mano, essa menina Tá me atrapalhando, cara Nossa Caramba Isso Parou É esse aqui Mano, a menina Foi na queda Ou é porque pra ela tá bugada Porque pra mim ela tá flutuando É, pra ela é porque Tava bugado, né Mano, não vou ficar mais Dentro das pessoas, não, velho Mó ruim Vai Vai Caramba Eu acho que eu não sei mais qual é Não sei mais qual é Não sei mais Pra mim é esse Pra mim é esse Ferrou Ferrou se não for esse Não, não era esse Ah, mano Caramba, cara Elas duas ganharam menos eu Sacanagem, cara Tá, mas dinheiro não é tão importante agora Porque eu tenho bastante, né Eu já tenho suficiente pra comprar O diamante Cinco Tirei cinco, cara Ih, a ponte Ufa Tá, menos mal Agora eu vou ir pro Esse lado, pessoal Porque esse lado não tinha ido E eu lembro que tinha um kart Também nesse caminho Esse kart Eu não lembro que ele não Levava pra nenhum Lugar nenhum, não Ele só levava pra um atalho Mas eu lembro qual era E não era o que tinha o diamante Pessoal Vamos ver Ó, tem um kart Tem um caminho de kart Aí, mano Cara Eu tô com medo De ser esse, mano Ela vai pegar mais um diamante Velho Lascou Ó, ela tirou sete Vai andar sete de casa aí Mano Acho muito da hora Esse jogo, mano Ela me passou Vai escolher o caminho Agora acho que ela vai pra Ela foi pra cá de novo, mano Ela é esperta Porque ela sabe que tem um carrinho Lá, mano Eu tenho que passar ela Agora virou questão de honra Eu tenho que passar ela Tem um carrinho ali E eu acho que Eu tenho quase certeza Que esse carrinho vai levar Pro diamante Mano, então Eu tenho que passar ela, mano Tenho que ter sorte Big Bomb Boom Ah, esse Ah, mano Já falou de sorte, mano E aí tem E aí tem minigame de sorte Tem que ter sorte, mano É brincadeira, viu Ó, já foi a menina ali Ela tem que selecionar Vamos ver Ela tem que selecionar um E Se lascou Mano, por favor Erra, erra, erra Mano, erra Por favor, cara Erra, erra Errou Yes Yes Eu ganhei Boa, mano Ganhei, ganhei É isso Consegui ganhar Sem fazer nada Mas ganhei, né Mano, agora A situação é séria Eu tenho Que tirar Número alto Dez 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 Tirei dez Será Fui pra cá Passei ela Isso Isso, mano Mano, vou pegar o carro Vou, vou Vou pegar o carrinho E Mano, pra mim Ele vai me levar Até o diamante Se O meu negócio Não estiver errado Se eu não estiver errado Não levou Não Como assim, cara? Vou ir pra cá Eu acho Cara, como Levou sim Levou sim Levou Yes Cumpri Nossa, mano Consegui achar, velho Eu pensava, mano Que tinha que pegar Um atalho de kart E eu realmente Peguei mesmo Um atalho de kart Ó, e tô ganhando dinheiro Caramba, mano Que doideira, cara Olha lá Que massa, mano Ó, agora eu cheguei aqui, pessoal Mano, que top E olha lá Agora tá aqui Nossa, foi onde eu passei Com o carro Eu sei onde é que é isso aí Eu não posso pegar o carro Eu tenho que seguir o mesmo caminho Que essa menina Aquela menina vai pegar Certeza Não tem nem o que falar, não Aquela menina vai pegar Essa aqui não sei, né Mas aquela lá vai pegar Tenho certeza Aquela lá que foi no meu caminho Lá que eu queria ir Ih, ela pegou o teleporter Nossa Ela foi parar junto com a menina, cara Nossa, agora foi Ela foi 300 QI agora Nossa Eu acho que essa menina vai tirar um 10 Ela vai pegar finalmente o diamante Ela não tirou, né Mas tirou 3 Olha lá, ela tá perto Se ela pegar o kart agora Ela vai Nossa, essa menina é muito burra Meu Deus, olha lá Nossa Quê? Como assim? O kart pra mim não parou aí Ô, é sacanagem Porque o kart foi pra lá na frente Ah, mano Mano, é sacanagem, velho Pelo amor de Deus, mano Olha lá O diamante agora tá aqui, ó Não sei onde é que lugar é esse não, galera Não, na verdade Eu acho que eu sei Pior que eu acho que eu sei Olha lá É por aqui, mano Nossa, nós vamos ter que voltar lá pro começo Tá bom Eu já sei onde é que eu tenho que ir Shock absorvers Absorbers Ah, eu sei que minigame é esse, pessoal Eu sei, eu sei Porque eu já joguei A pequena games normal, né Aperta esse aqui Aperta esse aqui Aperta esse aqui Aperta Tem que apertar os botões, pessoal Momento tenso agora, hein Simbora, pessoal Vamos Olha lá A menina tomou choque já Já foi de base Ai, não Nossa, quase, mano Pra mim é ir nesse lado aqui Agora foi Vai Vai Foi Foi Vai Vai Mano, que tensão, cara Tá muito rápido Vai 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 Nossa, mano Consegui Nossa, cara Eu consegui Beleza Muito bom Muito bom Cara, agora a missão é voltar pro começo E selecionar o outro caminho De volta, né Vamos tentar girar o dado aqui Três, cara Tristeza total Nossa, não Por favor Não cai Não cai Ah, vai cair em cima de mim, mano Ai Morri Mano, o começo tava ali já, cara Mano, é sacanagem Com o inimigo Isso aí, mano Enfim, né Vamos ver Vamos Gira aí o dado, menino Vamos nessa Tá pensativa Vamos ver Qual o número que vai cair, né Pra ela Acho que ela tá FK, pessoal Lá vai Acho que o jogo vai girar pra ela Vamos ver Sete Caramba Ô, jogo Gira pra mim também Quer girar pra mim, não? Vamos lá Ela tá Ela tá pensando se vai selecionar uma cart Ou não Como ela tá FK, né O jogo vai selecionar pra ela E o jogo decidiu que não vai pegar É, só de raiva também, né Chegou onde a menina tá As duas estão juntas E agora, mano Eu tô muito perto De pegar o diamante O terceiro, mano Eu tenho que ganhar esse jogo, pessoal Ih, tirou um Ih, se ferrou agora Beleza Vamos ver Minigame de controlador de novo, mano Será que eu vou ser o controlador de novo? Pairi Pait Vixi Nossa Se eu for o controlador nesse Vai tá todo mundo ferrado Não sou eu Ai, que beleza Vai rodar um spinner aqui Estilo anos 2000 aí Dos spinners Só que alguém vai controlar os lados Vamos nessa Agora tensão total Será que tu quer que eu pular? Os negócios Eu não vou arriscar, não Menina falou alguma coisa ali Ela tá FK Verdade, né Ela não vai mexer Porque ela tá FK Mas eu vou ficar de olho Não sou besta Ó, eu vou ficar aqui, ó Perambulando, ó Pra não ficar FK também E sair do jogo Igual ela, né Porque eu acho que ela vai sair, né Se ela ficar FK por muito tempo Mano, eu tô com medo dela do nada girar, véi Com tudo Pro lado Olha lá, tô falando Ai, ai, caramba Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai Nossa, mano Ai, caramba, véi Não Não, 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 não Ai, 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 ai Oh, caramba, cara. Ai! Nossa, mano. Ela voltou a controlar do nada. Consegui. Nossa, eu ganhei até um novo título. Do mal, mal. Caramba, não sou tão mal assim não, gente. Calma. Beleza. Mano, acho que eu vou ganhar meu terceiro agora. Tá, mas aqui eu só posso tirar de um a três, né? Não, não é possível. É possível que eu já vou começar perdendo money, né? É brincadeira, viu? Tá, mas na próxima eu tenho que tirar número alto, cara. Vamos ver qual que essa menina vai... Ela saiu! Caraca, ela saiu, mano. Agora virou versus. É eu contra essa menina, cara. Ela tirou seis. Vamos ver. Ela tá andando nas casas. Ó, ela vai escolher o lado. Escolheu esse aqui. Mano, eu tô com medo dela levar pra um negócio, mano. Pro começo. Já ganhou mais dinheiro. Vamos ver que minigame que vai ser. Minigame de sorte, show, mano. De novo, véi. Porque, mano, você tem chance de perder. Ah, é. Tem que ter sorte. Literalmente. Ah, mano. Corredores assombrados. Você tem que ter a sorte de achar o corredor certo. Ah, mano. Não vai dar certo isso aqui, cara. Isso aqui não vai dar certo. Hum, mano. Tem que ter sorte. Galera, deixa o like pra mim, galera. Consegui. Vamos nessa. Não é aqui. Não é aqui. Vai, 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 vai. Ah, ela se ferrou. Boa, boa. Ela perdeu tempo. Eu vou nessa aqui. Eu vou nessa. Arrisquei e consegui. Boa, boa, boa. Boa, Matheus. Boa. Por que eu tô falando boa, mano? Boa. Vou agora nessa. Vai. Ela já chegou em mim, velho. Vai, 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 vai. Ganhei. GG. GG. Boa, mano. Nossa, velho. Consegui. Round final, pessoal. O último round que vai definir quem vai ganhar aqui. Tirei três. Mano, eu vou cair nas pedras de novo, cara. É brincadeira, viu? De novo, eu morri. Ai. Eu já tenho dois diamantes, cara. Vamos ver quem vai ganhar. Ela só tem um, mano. Acho que ela não tem chance contra mim. Ou será que tem? Não sei onde é que ela tá. Esse que é o problema. Ela vai girar o dado. É o último round, mano. É o round que vai decidir. Tudo. Ela tá onde eu tô, mano. Ela vai morrer também. Morreu. Ufa. Ela morreu também. Eu e ela morremos. E agora acabou. Não é mesmo? Não acabou? O último minigame, mano. Tem mais um minigame. É sério isso, mano? Disque. Disco do Doom. Nossa. Tô vendo que vai lançar canhão. O último é de lascar mesmo. Eu sou o controlador. Nossa. Agora foi bom, filho. Agora eu gostei. Cadê ela? Eu vou aniquilar. Ela saiu do jogo. Não, mas é uma medrosa mesmo. Só porque perdeu. Ah, não. E eu ganhei. É isso, pessoal. Conseguimos ganhar o jogo de tabuleiro, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, galera. São vídeos diariamente pra vocês se divertirem aí, galera. Então é isso. Valeu. Falou. Tchau, galerinha.